LITLE BABY BUM Eu lavo, lavo os meus ombros Eu lavo, lavo, lavo os meus braços Eu adoro banho É tão bom estar limpo Splish, splash Eu lavo, lavo, lavo as minhas pernas Eu lavo, lavo, lavo os meus pés Eu lavo, lavo, lavo os meus dedos Eu lavo, lavo, lavo as minhas mãos Eu lavo, 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 lavo as minhas pernas Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Mamãe tubarão Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Estamos salvos Acabou Acabou Eu lavo, 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 lavo o meu cabelo Eu lavo, 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 lavo o meu rosto Eu lavo, 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 lavo os meus braços Eu lavo, lavo, lavo os meus braços Eu adoro tomar banho Eu adoro tomar banho É tão bom ficar limpo Splish, flush Eu lavo, lavo, lavo minhas pernas Eu lavo, 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 lavo os meus dedos Eu lavo, lavo, lavo minhas mãos Ah, tudo está limpo agora Papai, papai sim, Joãozinho Comendo chocolate não, Joãozinho Tem certeza não, Joãozinho Abra sua boca Ah, ah, ah Mamãe, mamãe sim, Joãozinho Comendo biscoito não, Joãozinho Tem certeza não, Joãozinho Abra sua boca Ah, ah, ah Irmã, irmã sim, Joãozinho Comendo sorvete não, Joãozinho A, ant, formiga A, ant, formiga B, baba, baba C, cake, bolo D, daisy, daisy E, explorer, explorador F, frog, sapo G, g, go G, g, go H, horse, cavalo I, inse, inse J, 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 j K, king, rei L, lion, leão M, mia, mia N. Night time, noite O. Octopus, polvo P. Poli, poli Q. Queen, rainha R. Robot, robô F. Snake, cobra T. Twinkle, twinkle U. Umbrella, guarda-chuva V. Violin, violino W. Whale, baleia X. X-ray, raio-x Y. U, você Z. Zoo, zoológico Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade O neném no ônibus chora, 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 pela cidade A mamãe faz shh, 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 shh A mamãe faz shh, 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 pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A campainha faz tim, tim, tim A campainha faz tim, tim, tim Pela cidade A gasolina faz clup, 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 clup A gasolina faz clup, clup, clup Pela cidade E o motor faz vrum, vrum, vrum Vrum, 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 vrum Vrum, vrum, vrum E o motor faz vrum, vrum, vrum Pela cidade Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume os bem Nove, dez, uma galinha gorda Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume os bem Nove, dez, e já terminou Seis patinhos que eu conheci Cortinhos, magrinhos e branquinhos também Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros Um, qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros Um, qua, qua, qua Pelo e a joelhos todos iam Rebola, bola, rebola, bola Pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros Um, qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros Um, qua, qua, qua Lá do iacho Eles voltaram Rebola, bola, rebola, bola Pra lá e pra cá O patinho engraçadinho Com a pena nas costas Cantava com os outros Um, qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros Um, qua, qua, qua Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul, roxo E rosa coelhinhos Coelhos, arco-íris Pulando pra lá e pra cá Coelhos, arco-íris Tantas cores para achar Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul, roxo E rosa coelhinhos Coelhos, arco-íris Pulando pra lá e pra cá Coelhos, arco-íris Tantas cores para achar Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul, roxo E rosa coelhinhos Amarelo, verde, azul, roxo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze Treze Quatro 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 Dezesseis Quatro Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove VINCIE! As rodas do trenó Giram, 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 giram As rodas do trenó Giram, giram À noite toda Os sinos nas renas fazem tím, tím, tím Tím, 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 tím Os sinos nas renas fazem tím, tím, tím À noite toda Todos os presentes chacoalham, chacoalham, chacoalham O que tem dentro O nariz da rena brilha, 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 brilha O nariz da rena brilha, brilha, brilha bem forte O vento no trenó sopra, 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 sopra O vento no trenó sopra, 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 voando pelo céu A trícola no céu ilumina o caminho, ilumina o caminho, ilumina o caminho A trícola no céu ilumina o caminho, a noite toda O papai Noel no trino diz ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho O papai Noel no trino diz ho, ho, ho Ruando pelo céu O GPS dele diz quase lá Quase lá, quase lá O GPS dele diz quase lá Papai Noel está chegando O Papai Noel acende e diz Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal O Papai Noel acende e diz Feliz Natal para todo mundo Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Muito bem! Desta vez não vamos dizer a palavra cabeça Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé, joelho e pé Brilhante! Agora não dizemos cabeça nem ombros Nem joelho e pé, joelho e pé cœur e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro e garota E pé, e pé E pé, e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz E pé, e pé Isso foi fantástico! Agora voltamos a dizer todas as palavras Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Essa é a rotina da minha O que ela faz de manhã Faz de manhã Essa é a rotina da minha Ela faz isso todo dia Acorda, acorda Está na hora de levantar Porque já é de manhã Vamos cantar e rimar Primeiro vamos alongar E depois forsejar Já é hora de levantar Vamos, vamos lá Essa é a rotina da minha O que ela faz de manhã Faz de manhã Essa é a rotina da minha Ela faz isso todo dia Agora é hora de ir ao banheiro Fazer xixi e banho tomar Colocar a roupa e o cabelo arrumar E então tomar o café da manhã Café da manhã Café da manhã Depois os dentes escovar E o dia aproveitar Essa é a rotina da minha Essa é a rotina da minha O que ela faz de manhã Faz de manhã Essa é a rotina da minha Ela faz isso todo dia Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio Tinha um pintinho Ia ia o Era piu piu aqui Piu piu ali Piu aqui piu ali Todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha um cão Ia ia o Era au au aqui Au au ali Au aqui au ali Em todo lado au au Piu piu aqui Piu piu ali Piu aqui piu ali Em todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha uma ovelha Ia ia o Era mea mea aqui Era mea mea aqui Mea mea ali Mea aqui mea ali Em todo lado mea mea Au au aqui Au au ali Au au ali Au aqui au ali Em todo lado au au Piu piu aqui Piu piu ali Piu aqui piu ali Piu aqui piu ali Em todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 o Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha um cavalo Ia ia o Era mea mea que Realась E Green Piu, piu, seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, ô Dinossauros viveram há muito tempo Alguns tinham garras afiadas Alguns tinham pele com escamas Alguns pisavam forte no chão Alguns voavam bem lá no alto Dinossauros diferentes, há muito o que aprender Queria ser um dinossauro, com eles correr Alguns tinham pescoção Outros um rabo com espetos Alguns tinham dentes afiados Alguns comiam folhas bem verdinhas Dinossauros diferentes, há muito o que aprender Queria ser um dinossauro, com eles correr Pulando nas poças, pulando nas poças Splish, splash, splash Vamos ver qual será a cor do arco-íris na poça Pule, pule, splish, splash Vermelho Pule, pule, splish, splash Laranja Pulando nas poça, pulando nas poças Pulando nas poças, pulando nas poças Splish, splash, splash Vamos ver qual será a cor do arco-íris na poça Pule, pule, splish, splash Pule, pule, splish, splash Amarelo Pule, pule, splish, splash Azul Pulando nas poças, pulando nas poças Splish, splash, splash, vamos ver Qual será a cor do arco-íris na poça Pule, pule, splash, splash Verde Pule, pule, splash, 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 roxo Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você, e você A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei, você também Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você, e você A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei, você também Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você, e você A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei, você também Vamos andar no carro do papai Coloque o cinto de segurança Vamos andar no carro da mamãe Coloque o cinto de segurança Vamos andar em um carro qualquer Coloque o cinto de segurança E também vamos andar em um ônibus Coloque o cinto de segurança Quando estiver em um carro ou ônibus Coloque o cinto de segurança Os adultos têm que colocar também Os adultos têm que colocar também Os adultos têm que colocar também Olhe para todo mundo Para que não fiquem sem Quando você andar em um carro qualquer Quando você andar em um carro qualquer Coloque o cinto de segurança E vamos andar em um ônibus Coloque o cinto de segurança Pelo jardim Foi o meu ursinho Foi o meu ursinho Um passo, dois passos Ele foi se esconder Pelo jardim Me ia te esconder Um passo, dois passos Ela está ali Pelo jardim Pelo jardim Jaco se escondeu Um passo, dois passos Ele está ali Pelo jardim Pelo jardim Fole se escondeu Um passo, dois passos Ela está ali Pelo jardim Pelo jardim Fole se escondeu Eu gosto de sentar no meu troninho É divertido Por vezes surge um acidente Mas não faz mal Porque todos os dias Tento de novo Eu uso o troninho E lavo minhas mãos Eu estou crescendo Estou crescendo Não preciso de fraldas Nunca mais Eu gosto de sentar no meu troninho É divertido É divertido Por vezes surge um acidente Mas não faz mal Porque todos os dias Tento de novo Eu uso o troninho E lavo minhas mãos Eu estou crescendo Estou crescendo Não preciso de fraldas Nunca mais Eu vou num avião Eu vou tentar Achar um arco-íris Tão brilhante Eu vou num avião Tocar as nuvens Tão grandes Fofas e brancas Vou pelo céu Tão alto Tão alto Abrindo nossas asas Nós voamos Voamos Eu vou num avião Eu vou tentar Eu vou tentar Achar um arco-íris Tão brilhante Eu vou num avião Tocar as nuvens Tão grandes Fofas e brancas Vou pelo céu Tão alto Tão alto Tão alto Abrindo nossas asas Nós voamos 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 Vamos nadar É tão divertido Brincar na água com os amigos Vamos nadar É tão divertido E nos divertir Sim, sim A gente nada de costas Nada de lado Nada, nada, nada Splash, splash, splash A gente nada na piscina Ou no mar É tão bom nadar É tão bom nadar Você vai ver Tudo que você pode fazer Vamos nadar É tão divertido Brincar na água Brincar na água com os amigos Vamos nadar Vamos nadar E nos divertir Sim, sim A gente nada de costas Nada de lado Nada, nada, nada Splash, splash, splash A gente nada na piscina Ou no mar É tão bom nadar É tão bom nadar Você vai ver Tudo que você pode fazer Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Dos pés Quatro dedinhos Cinco dedinhos Seis dedinhos Dos pés Sete dedinhos Oito dedinhos Nove dedinhos Dos pés Dez dedinhos Mexendo Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Das mãos Quatro dedinhos Cinco dedinhos Seis dedinhos Das mãos Sete dedinhos Oito dedinhos Nove dedinhos Das mãos Dez dedinhos Mexendo Mexendo Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Dos pés Quatro dedinhos Dez dedinhos Dez dedinhos Dez dedinhos Dez dedinhos Dez dedinhos Dez dedinhos Quando a torta Foi aberta Os pássaros Cantaram Era um prato Muito fino Para mostrar Pro rei O rei estava no escritório Contando o seu dinheiro A rainha no salão Comendo pão com mel A camareira no jardim Pendurando as roupas Quando veio um passarinho Bicou o seu nariz Vamos cantar Sobre seis Pensa um saco De cintéis Vinte e quatro Passarinhos Assados Na torta Quando a torta Foi aberta Os pássaros Cantaram Era um prato Muito fino Para mostrar Pro rei O rei estava no escritório Contando o seu dinheiro A rainha no salão Comendo pão com mel A camareira no jardim Pendurando as roupas Quando veio um passarinho Bicou o seu nariz Minha mãe mandou escolher Minha mãe mandou escolher Minha mãe mandou escolher Chegue a me convivê dizer Olá, olá, olá Olá, olá Minha mãe mandou escolher Olá, olá O elefante vem dizer Olá, olá, olá Olá, olá O lindo panda vem dizer Olá, olá, olá Minha mãe mandou escolher Minha mãe mandou escolher O macaquinho vem dizer Olá, olá, olá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Na próxima vez canto com você A, B, C, D, A, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, I, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Na próxima vez canto com você Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Estou aprendendo a patinar Bumboleio aqui e ali Caio de bumbum no chão Mas não ligo não, é só diversão Zum, 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 zum Vamos patins pelo gelo a percorrer Vou veloz como a luz Se você piscar nem vai me ver Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Pra te ajudar a começar Alguém que saiba patinar Vai segurar na sua mão Até você se acostumar E se você já sabe bem Então pode ajudar alguém Mas também vá se divertir Gire bem alto, é isso aí Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Lavanda azul Lavanda azul Dili, dili Lavanda verde Somos amigos Dili, dili Sempre vamos ser Lavanda verde Dili, dili Lavanda azul Dili, dili Você me ama Dili, dili E eu você Lavanda azul Dili, dili Lavanda verde Dili, dili Somos amigos Somos amigos Dili, dili Dili, dili Sempre vamos ser Lavanda verde Dili, dili Dili, dili Lavanda azul Você me ama Dili, dili E eu você Com a maçã Com a maçã Uma por dia É deliciosa Com a maçã Com a maçã Ela é crocante E gostosa Com a maçã Pra ficar forte e disposto Com energia Eu adoro o gosto Tem vitaminas Tem minerais Limpo os dentes A maçã É demais Com a maçã Com a maçã Uma por dia É deliciosa Com a maçã Com a maçã Ela é crocante E gostosa Com a maçã Pra ficar forte e disposto Com energia Eu adoro o gosto Tem vitaminas E minerais Limpo os dentes A maçã É demais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Número oito É muito捉 É muit legal 2 mais, 2, mais, 2, mais, 2 Ou 4 mais 4 Funciona também Oito planetas No sistema solar Oito planetas No sistema solar Oito planetas No sistema solar A terra É um deles O polvo tem Oito tentáculos O polvo tem Oito tentáculos O polvo tem Oito tentáculos E aranha, oito pernas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito O número oito é muito legal Dois mais dois mais dois mais dois Ou quatro mais quatro funciona também Desenho um oito enquanto partindo Desenho um oito enquanto partindo Desenho um oito enquanto partindo É muito, muito legal O octagono tem oito lados O octagono tem oito lados O octagono tem oito lados Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito O número oito é muito legal Dois mais dois mais dois mais dois Ou quatro mais quatro funciona também Vai, me leva pro jogo Quero ir junto com o povo Quero pipoca doce e salgada Não me importo se nunca voltar Quero torcer pro time de casa Se não vencer, em que pena Um, dois, três, dois, três, estão fora Na arena do jogo Vai, me leva pro jogo Quero ir junto com o povo Quero pipoca doce e salgada Quero pipoca doce e salgada Não me importo se nunca voltar Quero torcer pro time de casa Se não vencer, em que pena Um, dois, três, estão fora Vem a Mary andando assim Vem a Mary andando assim Como cresce o jardim Flores de sino e berbigão Amigas cantando a canção Vem a Mary andando assim Vem a Mary andando assim Como cresce o jardim Flores de todas as cores Amigas cantando a canção Vem a Mary andando assim Como cresce o jardim Margaridas e abelhinhas Amigas cantando a canção Amigas cantando a canção Amigas cantando a canção Amigas cantando a canção